Música Bem-vindos à Psicológica TV. Este é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional abordará dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes, graduandos ou mestrandos em Psicologia, para que com seus questionamentos, por vezes inusitados, ampliem ainda mais o entendimento. No programa de hoje, abordaremos dois pontos que para muitos seriam de uma ligação não tão óbvia. Comportamento e aquisição da linguagem. E para esse desafio, o psicólogo Ricardo Portela. O Ricardo Portela é formado em Psicologia e Engenharia, tem mestrado em Informática pela PUC e é doutorando em Letras pela UF. Além de ser ainda coordenador e professor da Faietec e editor da revista Artefato. O que você vai observar no Ricardo é que seu carisma e a sua capacidade de comunicação só não são maiores do que a sua cultura. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzir. Continue assistindo. Dois Pontos. O que determina o comportamento de uma pessoa? Não é só uma questão da linguagem, uma questão de desconstrução de uma ideia. Será que eu me comporto fisicamente da mesma forma que eu me comporto quando eu estou atrás de um teclado? Esse comportamento, ele é padrão? A pessoa é a mesma? Nesse caso, eu teria uma pessoa com uma dupla personalidade? Percebemos que não é só no que nós achamos que sabemos que a verdade se encontra. Ela se encontra em tudo. Se a gente voltar ao estruturalismo da relação entre as funções, o mundo não existe sem o homem. A questão de Crátula, então, ela é uma batalha entre os naturalistas e os convencionalistas. De um lado, os naturalistas dizendo que os nomes das coisas são exatamente como deveriam ser. Do outro, os convencionalistas dizendo que o nome das coisas só existe porque o homem as deu, através de uma convenção social. E aí eu posso ir para Foucault, eu posso ir para Chomsky, eu posso ir para um linguista, eu posso ir para qualquer autor que vai tentar estabelecer essa ligação. A internet tornou as crianças de hoje precoces demais? O excesso de pornografia no mundo virtual afeta o comportamento da juventude? Existe pensamento sem linguagem ou linguagem sem pensamento? Uma mistureba aí, uma misturada, uma confusão entre o que é real e o que não é. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Será que um dia eu vou poder fazer um upload do meu pensamento? Como eu vou saber se o meu filho de 9 anos, que hoje acessa a internet, não vai ser um grande cientista? Eu não tenho como saber isso. Então a amarração entra, essa questão do comportamento, da aquisição da linguagem, é justamente essa, a formação da personalidade. A busca do conhecimento é que é o grande motor da humanidade. O que nós buscamos? Buscamos saber. A busca do conhecimento é que é o 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 que é. O que é? O que é? Obrigado.